Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou a Dani Fritz, sou bolsista do Colém e hoje vou trazer uma história desse livro aqui que se chama Era Uma Vez e o Espelho Mágico. Ele é um livro de Tom Figueiredo e Edma Salles. Era Uma Vez vivia feliz no início das histórias, afinal ele tinha o privilégio de ser sempre o primeiro personagem a aparecer. Era Uma Vez um menino que se chamava Era Uma Vez. Por sinal, um menino bem vestido, simpático e inteligente. Era Uma Vez, nome estranho, mas apesar do nome, Era Uma Vez vivia bem alegre e tinha bons motivos para ser orgulhoso. É que Era Uma Vez tinha uma coisa na vida que o tornava muito especial. Ele aparecia sempre em primeiro lugar, na primeira página, na primeira linha, nas primeiras palavras, em todos os livros de história. Era Uma Vez isso, Era Uma Vez aquilo. A verdade é que Era Uma Vez existia, desde as mais antigas histórias, aquela do tempo em que os bichos falavam. Ele vivia cheio de si e com razão, pois todos os conheciam. Muitos nem sabiam o meio e o fim da história, mas sabia como ela começava. Começava sempre com o seu nome, Era Uma Vez. Bastava alguém abrir um livro e ler em voz alta. Era Uma Vez que ele respondia, Pois não, pode entrar, eu conheço essa história, é muito boa. Até crianças bem pequenas, que ainda não sabia ler, sabia quem ele era. Tanto que na hora de dormir, pedia para os pais, Conta que Ele Doera Uma Vez. Algumas dúvidas começavam a surgir na cabeça do menino. Será que o seu lugar era mesmo tão confortável assim? Tudo ia muito bem, o Era Uma Vez em seu lugar na primeira página, seguindo a história de longe. Até que um dia ele teve um pensamento. Puxa vida, eu fico sempre aqui, sempre no mesmo lugar, Vendo as histórias acontecerem, entra século, sai século e nunca participo de nada. Sei direitinho o que acontece com os personagens, continuou pensando. Sei o que a história quer dizer para a gente, Mas a verdade é que eu estou sempre de fora. Esse pensamento puxou outro, e este sim, o verdadeiro desafio para todos os inventores, Escritores e contadores de história do mundo inteiro. Uma coisa com a qual eu não me conformo. Por que as histórias nunca mudam? Era Uma Vez cogitou. De hoje em diante, disseram uma vez para si mesmo. Vou sair daqui para ter uma conversinha com esses reis, Rainhas, bruxas, fadas e príncipes encantados. Que decisão? Era Uma Vez descobre uma rainha estressada, insegura e mandona. Pode ser mesmo um caso difícil de resolver. Sabe quem o Era Uma Vez encontrou em seu primeiro passeio pelas páginas Da primeira história que ele encontrou pela frente? Pois é, ela mesma. A rainha que morria de inveja da Branca de Neve. Aquela que não se conformava com a resposta do espelho mágico. Parecia mesmo que ela gostava de ficar angustiada. Puxa, é tão estranho ficar perguntando a mesma coisa para receber sempre a mesma resposta? Século após século, que falta de imaginação. Sem muita cerimônia, a rainha e ele se conheciam a tempo suficiente para não terem cerimônia um com o outro. Era Uma Vez foi dizendo, Majestade, já não está na hora de parar de sofrer? Você já pensou que o espelho mágico pode ser um grande mentiroso? A rainha, acostumada a mandar em todo mundo, gritou, Para começar, o seu lugar não é aqui. É lá no começo do livro. E continuou bravíssima. E outras coisas. O espelho não mente jamais. Mas, era uma vez, percebeu que era mesmo muito difícil mudar o destino das pessoas. Mas já que estava ali, vivendo uma nova aventura, resolveu tentar. Para serem boas, interessar os leitores. As histórias tinham que ser emocionantes. Certo? Assim, diante do espelho, fez uma proposta para a rainha. Posso fazer uma perguntinha para ele? Hum, pode. Mas só três perguntas, respondeu. Mas veja bem, se você não conseguir me convencer, O que o espelho é mentiroso? Corto-lhe a cabeça. Era uma vez, se assustou, retrucando. Mas quem corta a cabeça é a rainha de copas, Da Alice do País das Maravilhas. Por isso mesmo, aquela rainha é minha prima. Ela aprendeu comigo. Aquele ditado, quem pergunta o que quer, Acaba ouvindo o que não quer. Funciona mesmo. Então, era uma vez, pediu para a rainha ficar diante do espelho, E fez a primeira pergunta. Espelho, existe uma mulher mais rica do que esta rainha? O espelho olhou para a rainha e disse, Existe, é a Branca de Neve. A rainha, lógico, ficou arrepiada só de ouvir aquele nome. Pensando, já vou pegar a espada, Porque eu sei que essa história vai acabar mal. Era uma vez, fez a segunda. Existe uma mulher mais poderosa do que a nossa amiga rainha? E o espelho disse, existe, e é a Branca de Neve. Era uma vez, ouviu a rainha afiando a espada. Arrepiado de medo, passou a mão no pescoço e fez a última pergunta. Então, qualquer coisa que eu perguntar, você vai responder, é a Branca de Neve? E o espelho repetiu, Branca de Neve. A rainha foi chegando com a espada. Era uma vez, viu que a situação ficava mais perigosa, sem brincadeira. Com uma rainha brava e insegura, Mordida a tantos tráculos pela inveja, não se brinca. Por isso, foi logo falando, para salvar sua própria pele, Isto é, sua própria cabeça. Calma, Majestade. Esse espelho só tem uma resposta para esse tipo de pergunta. Ele sempre diz, Branca de Neve. Isso não quer dizer que seja verdade. O que eu não sei, é porque ele sempre repete a mesma coisa. Concluiu com a voz bem tranquila, tentando acamar a fera. Quem será que está no caminho certo para ajudar a rainha a sair daquela situação? O Era uma vez, ou o espelho mágico? Talvez os dois lados tenham uma certa dose de verdade. O espelho, que até aquela hora parecia um papagaio repetindo sempre a mesma coisa, resolveu dar o ar da graça, dizendo alguma coisa que não fosse só repetir. Foi a salvação. Eu só falo a verdade, gritou. Se alguém mente, aqui é a rainha. Ela olhou para mim e não vê a sua imagem refletida aqui dentro, no meu coração. Ela só vê a Branca de Neve. O que você queria que eu respondesse, continuou o espelho. Se eu dissesse que não existe mulher nenhuma tão linda como ela no mundo inteiro, aí sim estaria mentindo. Silêncio geral para a rainha era pura verdade. Ela deixou a espada cair e começou a chorar. Era uma vez tentou consolar a pobre rainha que, de repente, perdia toda a sua pose. Calma, majestade. Ninguém consegue se ver direito no espelho. Para começar, a imagem mostra tudo ao contrário. O que é direito, vira esquerdo. Não dá para confiar muito no que se vê, certo? E continuou pensando. Mais grave mesmo é o que a pessoa vê no espelho. Ou o que gostaria de ser. Ou o que não é. E concluiu. Assim, a resposta sempre vai ser mentirosa. O espelho não se deu por vencido, dizendo bastante bravo. Eu só repito o que ela vê. Minha resposta é, portanto, verdadeira. Era uma vez ficou desolado. Sentiu que a sua aventura nem bem havia começado e já ia terminar. Ora, ora, que chaco. Ele ia perder a cabeça logo no início da história. E meio desapontado com o rumo que a conversa estava tomando, perguntou então. Então, no final das contas, você acha mesmo que a Branca de Neve é mais bonita que a rainha? O que o espelho mágico disse deixou todo mundo de perna para o ar, sem entender nada. Eu sei lá. Eu nunca vi a tal da Branca de Neve. Na minha frente eu só vejo a rainha. Por sinal, é bem conservada e bonitona. Que complicação, hein? Surpresa, Branca de Neve, não a bobinha bonita que os anães já tinham que proteger o tempo todo. Com toda aquela conversa confusa, a rainha sentiu que as coisas não iam tão mal para o lado dela. Meio convencida, meio desconfiada, resolveu aceitar o convite do era uma vez, para entrar no espelho mágico e continuar com ele o passeio pela história. Os dois saltaram no espelho como se eles fossem uma linda e calma piscina. Mergulharam fundo. Sabe aonde saíram? Isso mesmo. Do lado de quem? Da Branca de Neve. Toda lindona. Se refletia no mesmo espelho. Então, ele tinha duas caras? Servia a duas senhoras? E quem disse que a Branca de Neve não era muito vaidosa? Ela gostava bastante do que via no espelho. A rainha observara tudo. A situação começou a ficar preta de novo. E o pior é que a rainha, transformada em bruxa por enganar a Branca de Neve, ficava horrorosa perto daquela linda menina. Que situação! Puxando o fio da história, ele perguntou para a rainha. Aquela velha feia com ar de pobre boazinha, quem é? Até a rainha se assustou com a figura. Por sinal, ela mesma. A única coisa bonita era a maçã. Se não fosse envenenada, era para comer na hora. Muito contra gosto. Teve que admitir, dizendo baixinho. Ela sorriu. Só que daqui a muito, muitos anos. E ele aproveitou o momento. Será? Virando-se para a Branca de Neve, continuou. E você, Branca? Conhece a velhinha? Claro! Coitada! É uma longa história que vou resumir. Era uma vez uma linda rainha, cheia de charme e poder. Uma mulher fascinante. O tempo foi passando, passando. A rainha foi ficando velha. Como todo mundo. Até hoje, ela se olha no espelho, querendo encontrar no espelho a sua imagem de jovem. E quem ela vê? Eu, Branca de Neve. Era uma vez, viu que a história estava mesmo ficando sem pé nem cabeça. Começou a sentir saudade dos tempos em que vivia em paz, lá no começo dos livros. Afinal, as histórias têm que ter lógica. Por isso perguntou. Mas, Branca, você também não ficou velha? Aí você e a rainha ficariam muito parecidas. As duas bem feinhas. E todos os problemas de inveja acabaria. É que deste lado do espelho, ninguém envelhece, respondeu Branca de Neve. Só eu dormi cem anos. Me casei e sou feliz para todo sempre e continuo jovem, certo? Olha só, pensou era uma vez. Essa aí parece que leu Peter Pan na Terra do Nunca. Todo mundo copia alguma coisa. Que confusão! Nada como um belo príncipe encantado, feliz realizado na vida, para esclarecer um lado pouco conhecido da história. De página em página, a comitiva foi crescendo, parecia agora uma excursão. Todo se encontrava finalmente diante de um personagem importante. O príncipe. Pela primeira vez, era uma vez, o viu bem de perto e pensou. Então, é esse aí que nem conseguiu despertar a Branca de Neve do sono com beijo. Só que acabaram deixando para trás uma grande confusão. Príncipe, disseram uma vez. Desculpa o incômodo, mas essa rainha vai ter que ficar com suas dúvidas para todo sempre. Enquanto tudo deu certo para vocês, o príncipe explicou. Para começar, não é nada fácil ser feliz para todo sempre. Por cem anos, duzentos, vai lá. Mas a vida inteira, tem hora que fica chato. Eu chego até a invejar a rainha toda cheia de dúvida. E é muito mais emocionante do que essa rotina, não é mesmo, Branquinha? Era uma vez, viu que a Branca de Neve concordava. Não acreditou no que estava ouvindo. Depois de tanta confusão, que revelação! É verdade, disse Branca de Neve. Emocionante mesmo, era aquele tempo em que a rainha vivia no meu pé. Não me esqueça daquela temporada no acampamento dos anões. Era cada piquenique, até a maçã era uma delícia. Mas era envenenada, retrucou, era uma vez indignado. Tudo tem limite, até a invenção de novas histórias. Branca de Neve bocejou e disse. Nem tanto, nem tanto. Só deu um sonhinho gostoso. A rainha, também surpresa ao ouvir tanta novidade, aproximou-se do espelho mágico e cochichou bem baixinho. Espelho, espelho meu, existe uma mulher mais confusa do que eu? O espelho, que era o menos bobo da história, respondeu. Existir não existe, majestade. Mas há muito tempo eu conheci em uma e continuou refletindo a imagem da rainha. Era uma vez uma rainha invejosa, que só vinha um lado do espelho, o seu lado. Um dia ela conheceu o outro lado. E viu que ser feliz não é tão simples assim. Assim ela deixou de invejar a Branca de Neve. Ficou linda, que além de ficar linda, ficou cheia de sabedoria. A rainha, com medo de ser feliz, perguntou. E se você estiver mentindo? Eu só falo a verdade, cara rainha. Era uma vez, viu que era mesmo muito difícil mudar o destino dos outros. E ele acaba de um jeito, reclamam, de outro também. Que insatisfação, hein? Mas, mesmo assim, era uma vez insistiu com o príncipe. Que tal se a gente mudasse a história, só um pouquinho, pra ficar melhor pra todo mundo. Principalmente pra rainha. Pode ser, pode ser, respondeu bocejando. Mas, depois de tanto tempo, confesso que estou meio cansado pra começar tudo de novo. Olha, até o leitor está abrindo a boca. Vamos tirar uma soneca? Quem quiser, é que conte outra. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. A história ficou bem longa. Se gostou, não se esqueça de deixar o joinha, compartilhar, curtir o canal, se inscrever. De segunda a sexta, tem conteúdo de qualidade pra vocês. E é isso. Beijinhos. Bye, bye.